Passando o resto, desentranhada De cada mil raças, eu amo Mas, tá dando para minhas mentiras Minhas balcadas, exagerado Voltando aos pés, percebendo exagerado Agora o amor libertado Eu nunca mais vou respirar Se você não me gostar Eu canso a minha voz de foco Se você não me enxergar E com a seriedade público Cadê a dinheiro, ganho Até as coisas mais legais Pra mim é tudo, não dá mais Exagerado Voltando aos pés, percebendo exagerado Agora o amor libertado Jogado aos pés Com duas agendadas Exagerado É verdade, amor libertado 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 É verdade, amor libertado